Trailer da próxima temporada de Overwatch 2 revelado e nós vamos assistir junto e obviamente tentar encontrar algumas pistas e descobrir aí coisas que vão chegar na 13ª temporada que começa na semana que vem, na terça-feira e você já sabe né, vai ter a livezinha de lei pra gente poder ver tudo em primeira mão e eu vou mandar pra galera do chat ali um passezinho, uma brincadeira, então põe aí o alerta pra você não esquecer. Então bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso ninho, vambora começar aqui o trailer que eu quero saber o que vai chegar. Oh, Junkerstein tem que ter. Ela é o Widow. Pô, cheguei de piada. Essa magia é minha e logo você também será. A hora da bruxaria começou. Tá velho hein? eu gostei e olha vou mexer não o caraca o meu futuro é brilhante a marcia de plantão e aí 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 a beleza carão de jogo o colo o terceiro recolo a ver se tem mais alguma coisa nossa mentira tô arrepiado é o que eu acho que é a primeira coisa triste porque eu achei que era da diva eu achei que ele ia ser um funk mas a dps não é pra entender porque dps é a role que tem mais boneco né então faz algum sentido sair aí tipo sequência de dano e tal é uma desculpa mas faz sentido faz sentido e tá incrível tá essa skin aqui para o idu porque sempre faz umas skins para ela meio trevosa meio de vilã né e essa aqui ficou interessante ficou mais fofa mas vamos lá tem coisas aqui para a gente dar uma olhada primeiro que eu achei incrível esse efeito aqui podia ser real né tipo na sombra e na luz né imagina se ela tá na sombra ela fica de um jeito novo visual mítico idu maker feiticeira e os resultados se tornaram mas tá mostrando somente a variação mas o efeito é massa será que vai ficar um efeito assim assim no chapéu nossa movimentação do arpel dela né nossa enganou muito a gente eu achei que era diva cara essa magia é minha e logo você também será olha isso aqui eles acertaram isso aqui eles acertaram muito muito maneiro agora eu não gostei do scope não tem muito a ver com a skin né se você parar para analisar bem a skin é toda de magia e tal poção é uma feiticeira umas runas no braço e aí no scope não sei acho que poderia ter umas runas não sei acho que faltou alguma coisa aqui mas o arpel acertaram tá olha muito bom aí tem aqui que eu achei legal vai acrescentar o laboratório do Junkerstein aqui a gente tem isso aqui eu acho muito legal isso aqui eu vou abrir um parêntese aqui bem interessante vamos lá eu acredito que isso aqui deveria ser um modo fixo do Overwatch né um modo rug like que a gente farmasse alguma coisa toda vez que você for fazer a run né são várias fases aleatórias dentro desses mapas por exemplo a gente tem um flash point a gente estoura a vassa né a gente tem o Junker Seat lá né tem os mapas gigantes os próprios mapas de carga são muito grandes poderia ser transformado em fases sabe não exatamente fazer a fase inteira no mesmo mapa mas vários mapas quebrados com vários pedaços e você montar uma run aleatória aonde você ia pegando poderes no caminho né um jogo rug like eu já falei isso aqui inúmeras vezes e isso aqui é a prova de que seria possível né segunda vez que eles trazem isso no Halloween da outra vez eles trouxeram naquele modo do Diablo que foi incrível também a aniquilação ó a investida explode Moria com duas bolebas essa habilidade aqui do Reaper colheita de almas é de quando ele lançou ele tinha colheita de almas quando você matava alguém e dropava uma alma que curava ele é a mesma inclusive que que é uma skin da Ourissa? que que ela ta com esses braços brilhando? é da do buff da da Mercy essa skin do Reaper é velhíssima né outra coisa as mudanças nos mapas eu acho importantíssimo real muito importante porque realmente tinha algumas coisas no mapa que estavam atrapalhando ali a evolução tipo essa escada aqui ó muito interessante ser tirado muito porque tem essa entrada aqui por baixo que já é bastante coisa porque a vantagem tem que ser aqui do ataque se você pegar o high ground ele já dificulta muito essa escada aqui eu achei sensacional porque tem que dar uma volta mas uma volta uma volta para chegar naquele high ground que eu não sei como não colocaram antes de falar real assim é eu acho que poderia ter colocado uma escada menor e talvez dando a vantagem para o time defensor eu acho não o time defensor já pode se posicionar aqui né o time atacante vai ter que dar a volta mas eu colocaria uma escada menor ou abriria um buraco aqui ó para a pessoa poder proteger essa entrada aqui e ficar de frente para o portão eu acho acho que valeria não sei mas tem um canto aqui né verdade tem um canto aqui na reta da escada que dá para você proteger a subida da escada então fica top gostei bastante dessa mudança acho que veio a calhar de falar real em Havana o que eles mudaram mudou aqui ó vendo aqui ó no canto direito aqui na quadra não deu para ver mas eu vou fazer conteúdo de tudo isso separado né então tá tranquilo isso aqui também é muito legal para pegar o high ground com um personagem que não tem muita mobilidade você tem que dar uma volta imensa e isso aqui já vai dar uma força bacana para a galera atualização da loja mítica eu achei isso aqui interessante obviamente eles vão tentar sempre encontrar formas de ganhar mais dinheiro e isso aqui é uma forma bem interessante porque não é obrigatório você já tem ali os 80 pontos que você pega toda a temporada pelo passe e você compra o que você quiser porque que que é qual o lance? às vezes você gosta muito da Cryo e não quer comprar mais nenhuma outra skin e aí você vai formar vários pontos míticos e não tem onde gastar você não quer uma skin do Gange você não quer uma skin de outro boneco e aí eles começaram a acrescentar coisas né então colocaram a versão dourada de todas as míticas pelo que eu entendi né a da... o Idol já chega com aspecto dourado para quem gosta da arma dourada vai ficar tudo dourado a Mercy também é bem bonita tomara que tenha para todos né porque seria injusto ter só para esses três não é uma parada absurda de fazer convenhamos né é só cor mesmo não estão mudando muita coisa colar de entrar no passe no passe no trailer de temporada eu achei sei lá cara ok acho que não tinha... é bom para divulgar né não vou criar problema com isso é porque eu acho que tinha que mostrar mais coisas da temporada sabe tipo as skins que vão estar no passe essas skins que vão estar na loja eles mostraram o collab né tipo mais skin aqui para... para Kiriko que a gente já sabia e tal Duran ficou incrível né foi muito boa muito boa agora e eu acho que vai ter mais um collab nessa temporada com o Diablo porque o Diablo acabou de lançar uma expansão e eu acho que eles vão fazer alguma coisa nessa... nessa temporada para o Diablo porque já tem o modo do Diablo né eles provavelmente vão atualizar vão trazer um collab com algumas skins porque não é um absurdo para eles fazerem isso teve Recolor que já é clássico do Overwatch né Recolor com preço de skin nova que para mim é um crime que às vezes a gente podia ter vergonha na cara e cobrar um preço menor por skin de Recolor porque a skin já está pronta só está mexendo no efeito na cor não está mexendo na textura não está mexendo na forma é uma coisa muito mais simples de fazer não que seja fácil e rápido mas é uma coisa muito mais simples de fazer então poderia custar um pouco mais barato né até para vender mais talvez aqui mais um Recolor da D.Va que tem uma preta e uma branca dessa aqui não é? ou eu estou enganado? ela já tem uma preta e uma branca dessa posso estar enganado tá? minha memória é meio zoada mas coloquem aí nos comentários Recolor em trailer de nova temporada para mim é desperdício total ninguém liga claro que tem uns Recolors que ficam muito melhores do que as skins iniciais mas não é tão certo tão direto assim acontecer e aqui no final a gente tem a cerejinha do bolo isso aqui para mim valeu mais que todo o resto a gente já tem a pista do próximo personagem que a Blizzard vai trazer para o jogo que é um tanque ao que tudo indica é um tanque porque que eu estou dizendo que é um tanque? por causa do histórico né quando passa aqui ó a bagunça aquela gosma foi roubada lembra que tinha uma gosma meio que parecendo viva um cibionte pulsando aqui ela foi roubada ó só tem o resto dela ou foi destruída também né? temos aqui algumas sei lá alguns cristais enfincados aqui e ali temos o spray do Freak para quem é velho de Overwatch lembra dele claramente quero saber se você lembrou se você não lembrou aguarde que hoje ainda sai um short falando do Freak para vocês mas acredita é massa tá? é muito massa e não esquece coloca aqui nos comentários o que vocês acharam se vocês estão empolgados para as mudanças de mapa gostaram da skin da da Widow não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos e eu vou ficando por aqui você fica por aí fica firme fica goit fui